E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá sensacional galera, eu ganhei uma carta lendária no baú de madeira galera, hoje eu ganhei, tô trazendo pra vocês esse deck aí, montei esse deck, fiz uma adaptação do meu deck principal, entendeu, na verdade eu copiei o meu deck principal todinho né, que agora eu tô com o tronco, isso aí ó, vamos ver aqui ó, tem um baúzinho grátis daqui, baúzinho de madeira, baúzinho de prata, vamos lá, vou fazer o seguinte, vou fazer uma batalha com vocês, depois eu venho abrir o baú e ver quais são as cartas boas que vai vir, entendeu, Então vamos buscar uma batalha aqui galera, isso aí, pegamos o level 8, deve tá com um deck de corredor, vamos ver, a gente vai jogar nossa lápis que ainda é nível 6 né galera, nossa continha aqui tá bem fraquinha né, Olha lá, ele veio por ali com lava, vamos ver se a gente consegue defender, vamos esperar encher aqui né, vamos jogar o nosso dragão por aqui, e vamos jogar, opa, ele jogou coisa aqui, show de bola, joguei minha arqueirinha ali, rapaz ele tá com... Vamos ter que jogar ali, vamos ter que jogar ali cara, pra ver se a gente consegue dar um zapzinho ali, opa, show galera, haha moleque, conseguimos dar uma defesinha né, porque as caveirinhas ali ajudou, show de bola, vamos ver aí ó, já tomou, já tomamos muita, muita porrada aqui da torre, mas tá maneiro, vamos jogar nossa... Lápidezinha aqui galera, que ele vai vir com lava dele novamente né, e vamos ver se a gente consegue ir em alguma coisa né, a gente tem que brotar o nosso golem, vamos ver se a gente consegue brotar o nosso golem aqui ó, isso aí, já brotamos o nosso golem, show, ele tá vindo agora com... Uma estratégia diferente galera, vamos esperar ele chegar ali, vamos jogar nossa arqueirinha aqui por trás, show, o relâmpago tá na mão, vamos jogar o mega servo ali pra pegar aquele dragão, rapaz ele jogou... Tá maneiro, tá maneiro, não tá ruim não, vamos lá, vamos ver lá qual vai ser, vamos jogar o dragão lá atrás ó, vamos jogar o dragão lá atrás, deixou o mega servo junto com a princesa ali ó, será que a gente leva aquele... Não levamos galera, opa, vamos dar um zapzinho ali no coisa, show, olha isso galera, ele já jogou, ah não, jogou a mini peca ali, opa, dá uma porrada, chegamos na torre galera, foi bonito, chegamos na torre, viramos o placar, vamos dar mais um tiro, um, não deu, show, já vamos brotar nosso golem aqui atrás, que ele vai vir com tudo né, o elixi dobrou, ele tá com um deck muito bom cara, contra o meu deck aqui, vamos que vamos, vamos lá, ele tá vindo de novo com... Vamos jogar nossas arqueirinhas aqui, o relâmpago já vou jogar ali ó galera, espera chegar ali, isso garoto, isso aí, caraca, não levamos o... Ah é, não leva não, esqueci, olha o desespero dele, vamos jogar nossa lapidezinha aqui, caraca, dei mole aqui, não consegui jogar lapidezinha, o golem chegou na torre lá galera, vamos jogar o... Coisa ali ó, ih, vamos com tudo, chegou na torre bonito galera, olha isso, será que vamos levar? Caraca, levamos a torre, show, agora é bonito, só concentrar aqui, estamos com muita tropa lá galera, pra vocês verem que esse deck aqui é violento, ih rapaz, jogou aqui ó, vamos jogar um... Um zapzinho ali ó, show, vamos jogar o troncozinho, ganhamos galera, hahaha, moleque, esse deck é fenomenal, copia galera, olha isso, 29 troféus, vamos lá, vamos abrir aqui, ó, era pra ter aberto esse de prata aí, deixei de pegar um baúzinho ali de bobeira, Mas vamos lá abrir o de prata aqui, que a batalha foi épica galera, olha isso ó, mini peca, espírito de gelo, vamos lá no baú grátis aqui, o baúzinho de madeira, será que veio outra lendária hoje? Acho difícil, cara, acho difícil, se o Pecel não me ama tanto assim não, hehe, vamos lá, vamos lá, isso aí ó, pra vocês verem que porra né, mentira minha, só teve um baú de madeira pra abrir, galera, copia esse deck, deixa eu voltar aqui, Se você não tiver o tronco, dá pra vocês colocar o servinho, os goblenzinhos, entendeu? Dá pra colocar o espírito de gelo, aí é só improvisar uma cartinha com dois de elixir, no máximo três de elixir, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, brota o like, tomo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!